Fala galera, se vocês quiserem aprender as técnicas aplicadas nesse vídeo, aulas de canto via Skype presencial comigo. Informações logo aqui abaixo, ok? Vamos lá! Fala galera, se vocês quiserem ver o que vocês significam para mim. Sear o seu coração, sear o seu coração, sear o seu coração, sear o seu coração. Quando eu me encontrei lá, você não vai mais procurar. Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Você pode me dizer, não dá pra mim, não dá pra mim. Você sabe que é verdade, tudo que eu faço, eu faço isso por você. Look into your heart And you will find There's nothing there to hide Take me as I am Take my life I will give it all I will sacrifice Don't tell me it's not worth fighting for You can't help me There's nothing I want more You know it's true Everything I do I do it for you Oh yeah There's no love Like your love And no other Could give more love There's nowhere Unless you're there All the time All the way Look into your heart, baby Look to your heart, baby You can't tell me It's not worth fighting for I can't help it To stop it I want more Yeah, I would fight for you And lie for you I want to fight for you Yeah, I'd die for you You know it's true You know it's true Everything I do I do it for you I want to fight for you I want to fight for you I want to fight for you